E aí família, tudo verde com vocês? Na correria eu vim aqui trazer uma informação muito top, muito legal mesmo, então não vai embora desse vídeo, só lembrando antes que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, gente, o aplicativo mais completo pra você acompanhar tudo que tá rolando no mundo do futebol, lembrando que você pode acompanhar tudo sobre mercado da bola, as últimas informações da copinha também no aplicativo do OneFootball e tá chegando o Mundial, você também pode ficar por dentro de tudo que tá rolando aí, né, nos bastidores do Palmeiras de preparação para esse Mundial. Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você baixar, lembrando que o aplicativo é gratuito, tem pra Android, tem pra iOS e você também pode assistir a Boom Desliga ao vivo e de graça, belezinha, gente? Então chegou no vídeo até aqui, já deixa o like, se inscreva, ativa o sino de notificação aí também pra vocês não perderem nada, né, que eu tenho uma notícia muito sensacional pra vocês aqui, muito boa mesmo. Antes eu só queria atualizar vocês, porque muita gente tá me perguntando sobre o possível adversário do Palmeiras, né, o Monte Rei do México, que vem se reforçando e é uma dúvida porque a torcida se pergunta porque a gente não, não, não que a gente não tenha se reforçado, mas que o 9 não veio e tal, e saiu uma informação que inclusive eles estão contratando jogadores nível seleção e tal, estão se reforçando, eles mantiveram a base que eles tinham, mas estão se reforçando nos setores principais que precisavam, né? Ah, Cássia, mas por conta disso o Palmeiras não pode passar do Monte Rei, né? Pode, gente, lógico que sim, a gente sabe que é um clube, vai ser um jogo difícil, né, não é qualquer time, não é um time bobo, até porque pra você estar no Mundial não é porque é do México que, ah, é insignificante, não, até porque a gente tem que pensar primeiro no primeiro adversário pra depois pensar no Chelsea, que também eu queria atualizar vocês sobre isso, né, por quê? Porque o Chelsea não está vivendo o seu melhor momento, está oscilando bastante, então se o Palmeiras chegar na final, tem chance sim da gente vencer, quem sabe, né, gente, se fechar lá e jogar por uma bola, um gol, pode ser do Davis, pode ser de quem, da tia, do tio, não interessa de quem vai estar naquele jogo e fizer o gol e segurar o resultado, infelizmente é assim, você não vai pra cima do Chelsea, né, não tem como, a gente tem, por mais que eles não estão vivendo o seu melhor momento, se você for colocar no papel, não dá pra Palmeiras jogar de igual pra igual, né, o futebol lá é diferenciado, mas o que não quer dizer que o Palmeiras não pode ir lá e vencer e ser campeão, né, então vamos aguardar aí pra ver como vai ser esse Mundial, eu queria atualizar vocês sobre as informações, inclusive dos possíveis adversários do Palmeiras aí, belezinha? Deixe aí um comentário sobre isso. E agora, gente, a melhor notícia que eu falei pra vocês, né, que vocês podem comemorar, por quê, gente? Olha, olha que notícia linda, eu não trago só notícias ruins não, tá vendo? Gente, o Palmeiras, pela primeira vez na história, na verdade, né, um clube brasileiro lidera o ranking anual da IFFHS, é um órgão de organização reconhecido, inclusive pela FIFA, na verdade, anualmente, eles fazem, né, esse ranking, e o Palmeiras apareceu em 2021 aí como líder, o melhor time do mundo, só que em 99 nós ficamos também na liderança por 4 meses, tá, antigamente era mensal, agora é anual, e o Palmeiras também liderou esse ranking, também foi o primeiro clube brasileiro, né, é a gente fazendo história mais uma vez, eu falo pro torcedor do Palmeiras e repito um milhão de vezes, que a gente tem que aproveitar esse momento, a gente tem que comemorar, sim, porque a gente não sabe como vai estar o Palmeiras daqui a 7, 8 anos, né, então a gente tem que aproveitar, principalmente, por tudo que a gente já viveu, torcedor do Palmeiras comemora esse momento histórico, essas duas libertadores no mesmo ano, o rival está se, né, se roendo as unhas, com certeza vão estar reclamando aqui, o Palmeiras, o melhor time, o Amacim, como assim, vai reclamar com o órgão, né, vai reclamar aí com eles, porque o torcedor do Palmeiras vai tirar onda, vai zoar mesmo, vai comemorar coisas boas, tá vendo, a gente não fala só de coisas ruins, não, né, a gente traz, quando é pra ser corneta, quando é pra gente questionar algumas coisas, né, às vezes a gente fala de contratações, enfim, a gente fala, mas quando é também pra comemorar, pra trazer uma notícia boa pro torcedor do Palmeiras aí, se engrandecer, chegar no seu amigo rival, tocar nas costas dele e falar assim, ó, o meu time é o melhor do mundo, né, você já conseguiu esse feito, não, então senta ali no cantinho, chora, é isso aí que tem que fazer, belezinha, gente? Inclusive na Copinha também, Palmeiras pode nem ser campeão, pode ser que nem passa de São Paulo, não sei, mas o que o Palmeiras fez nessa campanha da Copinha é histórico, só de ter demonstrado, né, esse Hendrick pro mundo, gente, que golaço que esse menino fez ontem, pelo amor de Deus, é algo inacreditável, então assim, tomara que seja campeão, mas se não for também não tem problema, porque o Palmeiras revela muitos jogadores, e é um, é um, acho que é a melhor campanha, o melhor campanha eu não sei, mas é a melhor de todas as copinhas que eu presenciei, que eu assisti, tá sendo uma das melhores, goleadas, um time bem organizadinho mesmo, sabe, uma molecada ligada com a torcida do Palmeiras, então assim, parabéns à molecada, e vamos aproveitar esse momento do Palmeiras aí, belezinha, torcida? Tamo junto, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, deixe seu comentário até mais, e avante, palestra!